Sejam bem-vindos ao meu vídeo 12, parte 3, em que vou falar dos temas do Ethereum, vou falar que é uma criptomoeda, o Bitcoin também é outra criptomoeda, e o S&P 500, que é o índice da Bolsa criado pelo Standard & Poor's. E então pergunto a vocês, esse valor do Ethereum coincide com os 3.700 pontos do S&P 500, como eu vos queria mostrar aqui no gráfico, relativamente aqui ao S&P 500. Portanto, primeiro ao Ethereum, para vocês verem, o comportamento é muito idêntico. Agora, aqui está o gráfico do Ethereum. Portanto, diminuindo aqui um bocadinho mais para vocês verem. Aqui está. Portanto, temos aqui valores do Ethereum relativamente ao S$. Portanto, o Ethereum pode estar neste momento, e como estão aqui a ver, uma linha de consolidação entre estas duas linhas. No entanto, está aqui a descer desde um valor de 4.701 para 1.629. E se compararmos, agora eu vou-vos mostrar o gráfico do S&P 500. Aqui está. O gráfico é S&P 500. Se vocês virem, o comportamento é muito idêntico. Portanto, tem aqui uma descida dos 4.800 pontos para os 3.678. E perguntam a vocês, e muito bem, o que é que é o S&P 500? O S&P 500 é um índice que foi criado pelo Standard & Poor's, que tem as 500 maiores empresas, 500 maiores ações. É uma carteira teórica das 500 ações mais representativas e negociadas na New York Stock Exchange. Portanto, que é a Bolsa de Nova York, como vocês sabem, e Nasdaq. E este índice foi criado em 1957. E desde então, é considerado como o principal indicador do mercado das ações norte-americano. E então, em termos comparativos, provavelmente o Ethereum pode estar nos 900 US dollars, cada moeda, e nos 1.000 US dollars, e pode ser provavelmente perto do índice do S&P 500, como eu vos mostrei há pouco nestes gráficos. E portanto, dos 3.700 pontos, e depois temos o próximo valor mais baixo do índice do S&P 500, como eu vos vou mostrar, como eu vos vou mostrar aqui outra vez. Portanto, temos aqui o gráfico que é S&P 500, como vocês vão, estão a ver, estar aqui nos 3.700 pontos, mais ou menos. E isto tem a ver em que, depois de termos o próximo valor mais baixo do S&P 500 para o nível, pode também levar o valor do Ethereum para perto dos 600 dollars americanos por cada moeda. Isto, para quem não sabe o que é o Ethereum, é uma criptomoeda, e o Bitcoin também é a outra criptomoeda. O que normalmente eu faço é que eu compro Bitcoin no Coinbase, e vocês perguntam, então, mas é preciso comprar uma moeda inteira de 600 dollars, ou um Bitcoin por 19.000 US dollars? Não, porque no Coinbase podemos comprar até uma milésima parte do Bitcoin, e até pequenas frações, em que o Bitcoin chamam-lhe os Satoshis, que é uma milésima parte do Bitcoin, com um valor quase tão mínimo, tão mínimo, podemos comprar 25 euros, 30 euros, 40 euros, cada Satoshi. E assim, não é preciso estar a comprar um Bitcoin inteiro, que vale 19.974, neste momento, 19.974.50. Só para vocês verem, que realmente eu utilizo esta plataforma, portanto, aqui está o Coinbase, portanto, é só vocês aderirem fazendo o vosso e-mail, ter um cartão de crédito, e depois realmente conseguir fazer a adesão desta... Agora, queria-vos mostrar também aqui, que realmente hoje em dia, até podemos fazer compras através do nosso telemóvel. Vou deixar de partilhar aqui esta página, só para vocês verem, e como eu utilizo o telemóvel nos dias de hoje, utilizo aqui o telemóvel, não sei se vocês estão a ver. Parabéns, assim, não se consegue ver o telemóvel. Está a fazer algum reflexo, portanto, hoje em dia nós conseguimos fazer com um telemóvel as compras que nós queremos, e é muito fácil. Como isto sendo tão fácil, tão fácil de fazer as compras, até através de uma aplicação que nós podemos baixar e até fazer o download para um telemóvel, podemos fazer compras segundo a segundo, fazendo pequenas compras em frações. Agora, querias também falar da Bitcoin. Querias falar, então, acerca da Bitcoin, e olhando também para o Bitcoin, como é que se está a comportar. Queria mostrar-vos aqui um gráfico, em que mostra realmente como é que está a comportar o Bitcoin neste momento. E queria falar também sobre... Queria só aumentar aqui para vocês verem. Portanto, isto é o comportamento do Bitcoin, portanto, até hoje. Portanto, tem estado a descer, como vocês vêm aqui por esta vinha, que eu tracei aqui desde o ponto de 60... Já chegou a estar a 68... A 68,901. Como vocês podem ver aqui. Teve aqui um ponto mais alto nos 65. E portanto, agora tem... Desde... 2021... Tem vindo sempre a descer, e neste momento temos aqui uma linha mais baixa, que é de consolidação, que neste momento anda à volta dos 18.000, 19.000. Portanto, isto é um valor... Como vocês podem ver, é que está basicamente a haver um pouco de suporte aqui nesta parte. Portanto, esta é a linha de suporte para já no Bitcoin. Como vocês podem ver. E... Aqui, se o dólar se começar a fortalecer cada vez mais, e o FED que é o Banco Central americano, se quiser garantir que isso aconteça, então podemos chegar a um valor para o Bitcoin, muito perto dos 18, 19... cada moeda... em termos do S-Dollar. Agora querias mostrar outro... outro gráfico... em que mostra muito bem... Muito bem, em termos de consolidação, como é que está o Bitcoin. Isto para os meus amigos verem que realmente o Bitcoin neste momento estará numa parte de consolidação, já que teve uma grande descida desde os... como eu disse há bocado, desde os 67.500 cada moeda de Bitcoin, até chegar aqui aos 19.508. Portanto, isto retrata bem em termos... quando há notícias que não são as melhores para a economia americana e até a economia mundial, europeia e asiática, o Bitcoin reflete-se logo muito rapidamente em termos de valores. Portanto, desceu, como vocês viram, no espaço de... Ora bem, desde 2022, portanto, outubro, novembro de 2022, agora estamos em outubro. Isto, portanto, foi em... em novembro de 2021 e agora estamos em outubro de 2022, desceu de 67.500, como vocês estão aqui a ver, para 19.508, como estão aqui a ver nesta manhã que está a ser traçada aqui. Portanto, isto são valores muito drásticos no espaço de tão pouco tempo. E queria... querias mostrar outro gráfico em termos de... em que mostra... em que mostra aqui em termos da... do Bitcoin também. Em que mostra também o Bitcoin desde... desde o comportamento dele desde 2019 até... 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 até agora. Ora, aqui está. Deixa só... deixa eu-me só pôr de maneira que vocês compreendam em termos de valor. Ora, aqui está. e então temos aqui um ponto de consolidação desde o ponto que subiu até chegar a este ponto que é o ponto mais baixo. Portanto, anda à volta dos 15.000, 16.000 em termos de consolidação. Portanto, esteve aqui no valor dos 64.000 que é o valor mais alto. Portanto, drasticamente desceu este valor 2022. Portanto, setembro de 2021 e então começámos a entrar numa fase de descida do Bitcoin. E o que é que isto quer dizer? É que a sua próxima pragem não é realmente até ao nível dos 12.000 ou 13.000 US dollars cada Bitcoin da moeda. O que é o melhor dos casos para esta situação. E se tudo começar a dar certo e tudo for corrigido, acho que o passo a passo pode chegar a esse valor. O pior caso que podemos ter é o que temos de voltar para o caso que aconteceu na crise do dot-com. Portanto, que foi perto do ano 2000. Quando a Amazon caiu, como vocês sabem, a Amazon é uma grande empresa, mas na altura caiu 95%. E durante essa crise é isso que está a acontecer também com as criptomoedas que podem estar a passar por esta fase agora. E podemos se calhar ver o pior dos cenários possível com o Bitcoin nos 3000 US dollars. Não acredito muito, mas quem sabe até pode chegar a esses valores. Assim, até chegar a esse valor, logicamente, qual é a minha estratégia? É começar a comprar até chegar a bater no valor mais baixo de sempre. Então, basicamente, se tivermos o Bitcoin nos 16000, eu compro um decadinho. Se tiver nos 13000, compro mais outro mercado. E assim por aí adiante. E toda a vez que vimos uma nova vela, o que é que é uma vela, que eu vou explicar estas velas minhas aqui, são estes picos, são estes picos aqui, no gráfico de área de Bitcoin é uma nova peça de um quebra-cabeças dos gráficos. E um bom técnico de análise financeira vai olhar e perguntar a si mesmo se isto pode mudar a sua tese. E se isto de certeza muda alguma coisa. Portanto, com base no FED que é o Banco Central americano, se ele for mais agressivo, nós precisamos de começar a reduzir ainda mais os preços dos ativos. E agora perguntam a vocês, então será que devemos comprar a Bitcoin ou a longo prazo talvez suba ou deixa várias vezes, mas agora é esperar até que a Reserva Federal pare de aumentar as taxas de churro e depois entrar para comprar o Bitcoin. E será esta uma boa estratégia? Perguntam vocês e muito bem. Portanto, o que nós temos de fazer neste momento é que temos que esperar pelos anúncios que o FED, que é o Banco Central americano, vai fazer nas suas reuniões. E será positivo num prazo mais curto para os ativos de risco, enquanto o Bitcoin e aí começamos todos a sofrer na pele, eu encorajo fortemente os investidores a não entrarem fortemente de uma vez só quando chegamos a um certo valor, mas sim comprar aos poucos à medida que se vai deixando no seu valor. Portanto, lembrando que o Bitcoin existe só há 13 anos e ainda eu posso considerar que é um bebê nos ativos e que simplesmente não temos ainda muitos dados suficientes realmente de saber com muitas certezas como o Bitcoin se vai comportar. Portanto, eu vou parar um bocadinho o vídeo e depois continuar outro vídeo e o que é que eu vou falar no próximo vídeo? Comprar Bitcoin versus o Fed aumentar as taxas de juros o Ethereum e portanto o preço do ouro versus o dólar a subir. Portanto, todos os meus conselhos, subscrevam o meu canal e partilhem os meus vídeos pelo vosso maior número de amigos e repitam os vídeos uma e duas vezes porque só repetindo é que vão assimilando as ideias que normalmente eu tento passar. Portanto, fiquem atentos e até já!